E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Maurete. Agora, nós vamos apresentar para vocês uma sequência de receitas, de recheios. Recheios para pastéis, para coxinha, a forma que você quiser utilizar. O primeiro vídeo vai ser uma carne de sol desfiada, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se. Dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos e deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui a nossa carne de sol. Nós vamos estar utilizando aqui 600 gramas de carne de sol. Aqui eu já deixei ela picadinha. 2 folhas de louro, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, 4 dentes de alho picadinho, cheiro verde e uma cebola grande picada. E também a nossa banha, que a gente sempre tem utilizado. Já deixei uma panela de pressão ao fogo, ela já está aquecendo a água. Aqui nós já vamos colocar as duas folhas de louro que vai aromatizar a nossa carne. Vamos deixar a nossa, colocar a nossa carne. E aqui, como a nossa carne não está tão salgada, nós vamos deixar aqui durante uns 20 a 30 minutos, cozinhando. Por que eu vou deixar 30 minutos? Porque eu quero essa carne desmanchando. Porque eu vou desfiá-la. Então, começou a pegar pressão. 20 minutos a gente apaga o fogo da panela de pressão. A gente vê a textura da carne. Se ela estiver um pouco rígida ainda, a gente deixa mais 10 minutos para fazer o total cozimento. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado 30 minutos. Nossa panela já perdeu a pressão. Então, aqui está a nossa carne já cozidinha. Observem que ela já começa a desmanchar. Porque ela já está no ponto que a gente precisa dessa carne. Aqui pessoal, como eu já conhecia a carne. Ela já estava num tempero adequado para mim. Eu só fiz um cozimento. Quando você for comprar essa carne no açougue, vocês devem ver o tempero dessa carne quando você der a primeira cozida. Porque pode ser que ela esteja muito salgada e você vai ter que dessalgar essa carne. Cozinhar mais uma vez para tirar o sal com nova água. Entendeu? Então aqui agora, nós vamos reservar essa carne. Vamos acabar de desfiá-la. E esse caldo nós vamos guardar. Porque ele serve para outra receita. Exemplo, onde você vai utilizar um caldo de carne. Então, esse caldo eu vou reservá-lo. Ok? Então, quando eu desfiar essa carne, eu volto. Então vamos lá. Então pessoal, carne desfiada. Agora é a hora de começarmos a refogar essa carne. Então, já tem uma frigideira ao fogo. Nós vamos colocar meia colher de banha em nossa frigideira. Esperar essa banha derreter. Aí pessoal, nós vamos já colocando, que já vai dourando o nosso alho. Aí ele já vai derretendo aqui junto com... A banha já vai derretendo junto com o nosso alho aqui, ó. E dourando. Como eu não quero que ele queime, já vou colocar aqui a cebola. Agora aqui nós vamos refogar bem essa cebola. Para ela ficar bem transparente. Vamos misturar aqui com o alho, ó. Podemos abaixar o fogo um pouquinho. O alho já está douradinho. E vamos refogando, ó. Esse recheio aqui é muito fácil de fazer. Simples. E ele pode ser utilizado em recheio de pastel. Pastel simples. Pastel de angu. Um escudinho. Então, fique à vontade. Aqui pessoal, a carne, como eu já tinha provado ela quando ela estava cozida. Ela está no ponto do tempero. Então, nós não vamos estar utilizando sal para temperar essa carne. Porque ela já está bem temperada. Subir no fogo aqui um pouquinho. Então, aqui nós vamos temperar com uma pimentinha. Deixar ela refogar bem. Aí a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, observem que a nossa cebola, ela já deu uma almoxada. Ela está bem transparente. Agora nós vamos colocar a nossa carne de sol. Olha aqui, ó. Que maravilha. Vamos colocar toda a carne de sol. Agora vamos refogar essa carne de sol. Agora, aqui nós vamos misturar bem. Vamos dar uma refogada. Deixar ela absorver os líquidos da cebola. E voltamos. Então, pessoal, já que está bem refogadinho aqui. Vamos colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Aí é a gosto, tá, pessoal? Vamos colocar o nosso cheiro verde também. E agora vamos misturar o cheiro verde com a nossa carne aqui. E já, já finalizamos a nossa receita. Aqui vocês estão vendo que ela está seca. Não tem caldo. Por quê? Porque eu vou estar utilizando um pastel de angu. Então, nós vamos estar utilizando ela seca. Ok? Olha que maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha. Que rápido de fazer, olha. Então, pessoal. Aqui, agora, nós vamos finalizar a nossa receita. E vamos estar utilizando essa carne. como recheio no pastel de angu. Aí nós vamos mostrar essa receita alguns dias à frente. Vamos lá. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse recheio de carne de sol é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E não deixe de curtir os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscrever-se. E nos seguir nas páginas do Facebook, Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.